Iremos dar início agora no processo de visão para a construção do coque. Aqui, como eu falei com vocês, nós iremos trabalhar com duas torções somente. Então, aqui, ó, vou dividir esse cabelo ao meio. Olha lá. Deixar ele aqui separadinho. E essa massa de cabelo vai vir pra cá, ó, pra essa lateral. Vamos lá. Eu já separei agora as duas mechas que eu irei utilizar pra construção desse penteado. Uma lateral e uma central. E do outro lado, as flores naturais. Ok? Separei agora aqui a minha mechinha. É extremamente importante você alinhar, muito bem alinhada essa mecha, tá? O outro produto que eu irei utilizar também é o spray de brilho, que vai ajudar a deslizar um pouco mais na hora do movimento dessas mechas, tá? Bem pouquinho, não aplica muito, porque spray de brilho contém óleo. E isso pode atrapalhar um pouquinho na hora da montagem, ok? Deslizou o pentinho. Ó, alinha ele bem alinhado. Próxima etapa. Eu irei dividir essa mecha agora aqui em duas e criar uma sobreposição. É como se fosse quase que uma torção, tá? Mas sem colocar uma força mecânica, sem tracionar muito essa mecha. Procure fazê-la o mais leve e mais suave possível, tá? Já que a gente quer um efeito bem natural. Alinhou a mecha. Nós iremos dividir ele aqui em partes iguais. Olha lá, ó. Tá? Dividiu a mechinha em partes iguais. Eu irei colocar um grampinho de apoio bem acima. Justamente pra que uma mecha não venha subir tanto e sobrepor a outra, tá? Próxima etapa. Com a mecha bem alinhada, nós iremos fazer a sobreposição, ó. Fiz a primeira. Irei fazer a segunda. Olha lá. Posso colocar um grampinho de apoio aqui. E outro grampinho de apoio aqui, ó. Só pra ajudar a sustentar um pouquinho mais a mecha, ó. Tá? Aqui eu também estou trabalhando com as mechas na técnica de sobreposição e ela numa proporção muito maior. Caso você queira algo mais detalhado, você pode fazer essas torções, essa sobreposição, numa proporção menor. E dessa forma você vai ter ainda mais trâmite de mecha. Mas aqui eu quero uma proposta mais natural possível, tá? Próxima etapa. Se vocês observarem, eu tenho uma mecha vindo por baixo. É ela que eu vou puxar primeiro, tá? Próxima etapa.